Música Lidador, a grife do sabor, há 81 anos servindo a família carioca com todo o amor e carinho Zelando pelas suas conquistas e vitórias, pelos seus momentos felizes Somente o Lidador, com 81 anos de tradição, bom gosto e qualidade, trabalhando por você Zelando pelas suas vitórias Música Já de volta amigos, webes espectadores do programa A Diferença E aí, você está fazendo a sua diferença? Eu estou fazendo a minha diferença E hoje eu faço a diferença com a literatura, especificamente com a poesia E é claro, a Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Azi E a minha diferença hoje é com o poeta, Ivan Chinqueira Eu vou ler a poesia desse grande poeta E outra coisa, amigos, webes espectadores É muito importante que você leia a poesia É muito especial ler poesias de vários autores Você lendo poesias, você vai ser uma pessoa muito mais alegre, muito mais contente A poesia nos traz a esperança, a poesia nos traz muitos conhecimentos E assim a gente pode observar e viver a vida e ver a vida com outros olhos Com os olhos do coração e da sabedoria E hoje a diferença é com a poesia Então eu vou ler a poesia de um grande poeta, escritor, acadêmico E Jânio, o nosso poeta, Ivan Junqueira Vamos lá então, esse livro é maravilhoso Poemas reunidos Então vamos, eu marquei aqui, eu amo esse livro, esse livro é maravilhoso Ao longo o espasmo clássico das ruas Noite murcha Ouvir meu pensamento É coisa que não creio, mas suponho Olha que interessante É um poema que você reflete, você pensa Bom amigo, webes espectadores Volto no próximo programa Com muito mais diferença para você Até o nosso próximo programa Se Deus quiser e as querendo Até lá, tchau